Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aí como encontrar essa lança zica do pântano que vocês estão vendo aí na Cassandra, mano. Ela tem o nome de Fawkes do Olimpo. É uma lança lendária, tá ligado? E ela fica escondidinha no mapa, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, já deixa aqui o seu like pra dar aquela baita força e se não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal e se gostar, junte-se a nós, se inscreva! Galera, é o seguinte, essa lança lendária, velho, ela fica nessa região aqui, ó. Dá só uma espiada, bem onde eu tô com o cursor aqui, ó, com o marcador, tá ligado? Vamos lá pra Cefalônia, que é o nosso ponto de referência, tão vendo aí? Onde o jogo começa, né? Então vocês dão a volta aqui por baixo, ó, até chegar no ponto específico que eu tô mostrando pra vocês. Aqui, vocês podem ver que no mapa não tem nada mostrando, então vocês têm que chegar bem perto, tá ligado? No meu caso, eu peguei o Icarus, né? E dei uma espiada, olha só, apareceu o ponto de interrogação. Se eu olhar agora no mapa, viram? Tá marcado já a localização pra nós. Bom, bora mergulhar. Nessa região, galera, temos três tesouros, tá? Uma é um tesouro, né, é a lança, outro tesouro é, tipo, inútil. E tem um terceiro, galera, que é legal, que ele mostra pra nós aí uma pista que revela um dos cultistas, saca só. Olha só quem é o safado, olha aí, ó. Boa coisa, né? Bom, mas enfim. Mergulhando de novo, nós vamos chegar aqui a um santuário, né, em ruínas, algo assim. E olha lá. Só passar a mão nesse baú, rapaziada, olha só aí, ó. Beleza. Conseguimos a lança Fawkes do Olimpo. Vamos lá dar uma olhada nela. Galera, olha, essa lança, ela é excelente de bom, mas tem aí algo muito ruim. Essa é a primeira arma, né, entre aspas, amaldiçoada que eu encontrei no game, cara, olha só. Ela possui 15% de dano de assassino, 20% de adrenalina por ataque crítico, né, e tá aqui, galera, olha só o que é bom. 100% de dano, velho, puta merda. É muita coisa, é dano pra danar. Porém, vida limitada a 25%, cara. Então, você decidiu por usar a Fawkes do Olimpo, mano? Bom, você tá sabendo que você vai ter que ser ligeiro. De certa forma, né, é até bacana pra você que quer aí se desafiar, né? Mas olha só o que acontece, galera. Se você não tomar cuidado, é abraço, velho. Olha ali embaixo que a minha vida tá só a 25% mesmo, tá? Viram só? Morre rapidinho se você for no bom que nem o Liu, tá ligado? Olhando ela bem de perto, galera, olha só. Ela é uma lança, né, única do game, tá? E cá entre nós, bonita pra caramba. É bem diferente, olha só. Notem que a sua lâmina, né, ela lembra muito a lâmina também ali da lança do Leonidas. É bem semelhante, né, não? Curiosidade, né? E é isso aí, galera. Falei pra vocês, o vídeo de hoje era muito rápido. Mas espero que vocês tenham gostado de qualquer forma, tá? Se gostaram, pessoal, vai lá, não esqueça. Deixa o seu like, compartilha com os amigos, chama a galera pra viver, né? E comenta, deixa aqui sua opinião, o que você achou dessa arma, se vale a pena, se não vale. Se você vai arriscar pegar essa arma amaldiçoada aí só pelo dano que ela causa, né, se compensa ou não. Enfim, eu quero saber a sua opinião, beleza? Não se esqueça também que temos um grupo no WhatsApp do canal e na descrição você encontra o link pra acesso também. Juntos a nós você será muito bem-vindo. Aliás, esse vídeo, né, é uma sugestão de um maninho aí, brother nosso, lá do canal. Fiote, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se a galera lá também tiver sugestões pra mais armas e armaduras, só postar lá que a gente corre atrás, valeu? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!